Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores da seleção da Colômbia. Quer saber quem são as companheiras dos craques colombianos? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande Luiz Dias, de 27 anos, ele é casado com a beiríssima Geraponce. Sua conta no Instagram está chegando aos 600 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. Se inscreva no canal e ative o sininho. O atacante Mateo Cassiella, de 27 anos, ele é casado com a beiríssima Margarida Castilho. E juntos o casal tem um filho. O John Arias, de 26 anos, ele é casado com a beiríssima Geraponce. Ele é casado com a beiríssima Alejandra Ayala. E juntos o casal tem dois filhos. O lateral Santiago Arias, de 32 anos, ele é casado com a beiríssima Karim Jimenez. Sua conta no Instagram está chegando a um milhão de seguidores. E juntos o casal tem três filhos. E juntos o casal tem dois filhos. O Mina, de 29 anos, ele é casado com a Iera Molina. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos o casal tem uma filha. O grande goleiro Ospina, de 35 anos, ele é casado com a beiríssima Jéssica Staley. Sua conta no Instagram está chegando aos 700 mil seguidores. E juntos o casal tem dois filhos. O Borré, de 28 anos, ele é casado com a Aneta Caicedo. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos o casal tem dois filhos. O Córdoba, de 24 anos, ele é casado com a Anabel Garcia. E juntos o casal tem uma filha. O Leymar, de 29 anos, ele é casado com a Carol Osório. E juntos o casal tem dois filhos. O goleiro Camilo Vargas, de 35 anos, ele é casado com a Angela Merino. E juntos o casal tem dois filhos. O zagueiro John Lucum, de 26 anos, ele é casado com a Daniela Gomes. E juntos o casal tem um filho. O goleiro Álvaro Romero, de 29 anos, ele é casado com a Quente. E juntos o casal tem uma filha. O lateral Daniel Munhoz, de 28 anos, ele é casado com a Manuela Angel. E juntos o casal tem dois filhos. Mas e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores da seleção da Colômbia? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! E aí